Um ferido é o resultado de um atropelamento hoje no centro da cidade de Braga. A situação ocorreu junto à Exprominho, na freguesia de Duno, e vitimou uma mulher com 48 anos de idade. Os bombeiros voluntários de Vila Verde socorreram a vítima, que foi transportada para o hospital de Braga, onde deu entrada.